Música Música Bonjour! Música 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 É hora de pintar! Música 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 Que animal devo pintar hoje? Música 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 Vocês conseguem adivinhar o que estou pintando? Música 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 O que foi que eu esqueci? Não, Sacré Blé Le vomage já custou Oh, não, Levaquete É isso, é isso, é isso Mais um pouquinho Mais um pouco Oh, La La Oh, La La Oh, La La Superb Magnifique Consegue me adivinhar? Vou mostrar É um canguru arbóreo Su đến O que foi? Coincido Música 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 Música